Cirurgia de fissura anal a laser. Vamos entender como que é essa cirurgia e qual pode ser a indicação dela? Vamos lá? Vamos dar uma olhada nisso? Então, gente, fissura anal é um machucado na região do ânus, que algumas pessoas vão ter ali, machucou, e ela começa a machucar seguidas vezes, e toda vez que a pessoa vai ao banheiro sente dor. A maioria das pessoas já acha que tem logo o quê? Hemorróida, mas o problema é fissura. Os sintomas de fissura vão ser principalmente dor na hora de evacuar, que pode ter ou não sangramento. Normalmente, quando a fissura ainda é aguda, machucou aquela primeira, segunda vez, aquele tecido ainda tem um fluxo de sangue muito bom, e aí machuca e sangra. Só que com o passar do tempo, vai parando de sangrar, porque o tecido começa a ter alterações, que a gente chama de alterações secundárias, que vai tornando a fissura crônica. Essas alterações são o quê? Começa a ter uma redução do fluxo de sangue nesse tecido. Ele vai ficar num tecido mais pálido, mais endurecido, e aí, quando machuca, ele passa a não sangrar mais. Vai desenvolvendo também uma prega de pele, que a gente chama de plicoma. O músculo do ânus, o esfínter interno, começa a ficar tenso, então fica mais difícil de evacuar, e mais difícil ainda de cicatrizar. E pode, do lado de dentro, dar uma bolinha ali, que se chama papilanal hipertrófica, que pode ficar grande a ponto até de sair pelo ânus. Aí que a pessoa tem certeza mesmo que é hemorróida, né? Porque tá saindo alguma coisa ali, mas no caso, seria uma papilanal hipertrófica. Então, a tríade da fissura seria o plicoma, a hipertonia e a papilanal hipertrófica. Então, a fissura ficou crônica, e ela precisa de um tratamento. Nós temos vários tratamentos que vão desde uma melhora do hábito intestinal, o uso de pomadas, o uso do botox, e em alguns casos, a gente vai precisar de fazer cirurgia. E é aí que vai entrar o laser. A cirurgia de fissura tradicional, o que que é? É a retirada da fissura, ou seja, fissurectomia, e também a esfincterotomia lateral, ou seja, fazer um pequeno corte no músculo do ânus pra relaxar e melhorar o fluxo de sangue. Essa seria, então, a técnica tradicional. Só que foram sendo acrescentados ao nosso arsenal diversas opções de tratamento que a gente pode associar. Então, a gente pode, em vez de fazer essa esfincterotomia, a gente pode fazer o uso do botox. E, em vez de tirar a fissura totalmente, a gente pode fazer o uso do laser. Nesse caso, o laser que a gente vai usar seria o laser de CO2. É aquele laser que pode ser usado também pra clareamento de lesões de pele, pra cirurgias ginecológicas e também pra cirurgias na região do ânus. Esse laser, ele pode ser configurado pra usar de diversas formas, aumentando ou diminuindo a potência dele. E, com isso, vai causar mais ou menos lesão tecidual. Por que eu tô falando isso? Porque ele pode ser usado de formas diferentes. Então, no caso da cirurgia de fissura, a gente pode usar o laser de forma cortante, tirando totalmente a fissura, igual a gente faz na técnica convencional, ou a gente pode usar o laser fazendo uma fulguração, ou uma evaporação do tecido. O que seria isso? Em vez de nós tirarmos a fissura, a gente vai aplicar o laser na fissura de forma a destruir aquele tecido. A gente vai vaporizar aquele tecido, mas sem precisar fazer ressecções profundas. Isso tem vantagens e desvantagens. E é por isso que a gente precisa estudar bem o caso e ver o que é melhor pra aquele paciente. Então, em alguns pacientes, o melhor pode ser a retirada da fissura, fazendo uma fissurectomia com laser. E pra alguns outros pacientes, pode ser melhor fazer essa evaporação. E a gente vai escolher qual fazer de acordo com as características do tecido local e também com o grau de retração, de fechamento do ânus. Se a gente tira totalmente, a gente causa uma expansão do tecido ali, facilitando a passagem. Se a gente faz uma evaporação, o tecido continua tenso. Mas se a pessoa tem uma passagem boa, a gente não precisa necessariamente retirar a fissura. E isso faz com que a cicatrização seja mais rápida. Então, é importante a gente estudar bem o caso, saber como que tá a circunferência. E pode ser que essa escolha seja feita na hora da cirurgia. Por quê? Como eu falei num outro vídeo, fazer o exame interno do paciente, fazer um exame de toque, anoscopia, num momento de consultório que a pessoa confissura e com dor, pode não ser adequado. Então, a gente pode deixar pra fazer já no centro cirúrgico, o exame local ali, a pessoa tá sedada, não sente dor nenhuma, tá anestesiada. E aí, a gente decide qual é a melhor abordagem pra aquela fissura. Podendo usar o mesmo laser, só mudando a configuração dele. Agora, corre pro meu site. Lá eu tenho postado toda semana e, recentemente, duas vezes por semana, textos de qualidade pra vocês sobre saúde intestinal e também saúde geral e os principais problemas da região do ânus, do reto e do intestino. Te convido a conhecer meu Instagram sempre que eu posso. Eu tenho feito caixinhas de perguntas que eu respondo as perguntas de vocês e, às vezes, respondo umas 100 perguntas num dia. Então, confere lá. Um grande abraço, você merece tudo de bom e até a próxima.